TV Jaguar News, sua TV regional. Mostra Cearense Internacional de Cinema de Diversidade, Equidade e Inclusão, dedicado à promoção do cinema inclusivo, chega a Limoeiro do Norte nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024. Nós conversamos agora com o Lucas Paz, ele que é o idealizador dessa Mostra Internacional de Cinema de Inclusão. Queria que você falasse um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia e como o Limoeiro foi uma das felizardas a receber essa Mostra. Prazer estar falando com a TV Jaguar, com vocês, Celino. Agradecer também essa cobertura de vocês, dando visibilidade a um projeto super importante que começa a se desvendar com o meu propósito de vida. Eu, assim, já conversei muito, já falei muito a respeito dessa trajetória minha, de que, desde novo, eu tinha um olhar para o considerado invisível. E isso foi o que norteou um pouco minha carreira no teatro, minha carreira na intervenção urbana. TV Jaguar News TV Jaguar News TV Jaguar News Sua TV Regional Mostra Cearense Internacional de Cinema de Diversidade, Equidade e Inclusão, dedicado à promoção do cinema inclusivo, chega a Limoeiro do Norte nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024. Nós conversamos agora com o Lucas Paz, ele que é o idealizador dessa Mostra Internacional de Cinema de Inclusão. Queria que você falasse um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia e como o Limoeiro foi uma das felizardas a receber essa Mostra. Prazer estar falando com a TV Jaguar, com vocês, Juscelino, agradecer também essa cobertura de vocês, dando visibilidade a um projeto super importante que começa a se desvendar com o meu propósito de vida. Eu, assim, já conversei muito, já falei muito a respeito dessa trajetória minha, de que, desde novo, eu tinha um olhar para o considerado invisível. Isso foi que norteou um pouco minha carreira no teatro, minha carreira na intervenção urbana, né, lá em Fortaleza, em São Paulo. Eu atuei muito nessas frentes, de fazendo trabalho com pessoas em situação de rua. E, nos últimos 10 anos, eu migrei para o cinema. Foi um feliz acaso, na verdade. E eu percebi que, também, os meus trabalhos falavam a respeito de uma alteridade de pessoas que eram diferentes de mim e que, muitas vezes, não recebiam o devido olhar ou a devida atenção. Com atrações de produções cearenses, oficinas e debates, o evento busca proporcionar uma experiência cinematográfica acessível a todos. Meu nome é Arnete Borges, eu sou uma mulher com deficiência, sou cadeirante. Estou vestida com uma blusa, acho que é pink, cheguei. Estou sentada na minha cadeira. Estou vestida com uma calça beige, né, ao meu lado direito está o repórter, Juscelino. E, do meu lado esquerdo, está a intérprete de Libras. E, também, quero dizer que o meu sinal em Libras é assim. Toda essa dinâmica que ele traz para a Limoê do Norte, para a Iecó, para a Fortaleza, visualizando esses invisíveis que somos nós, pessoas com deficiência, invisibilidade tanto na parte da sociedade como do poder público. O que eu acredito que esse NIT hoje tem que estar cheio é de autoridades, é da sociedade, para eles perceberem o que é acessibilidade. Para que eu possa finalizar, eu vou fazer essa descrição. Eu agradeço. Eu sou Juscelino Castro, repórter dessa matéria. Estou de óculos de grau de armação preta, de blusa branca social, de calça preta e de sapato branco. Show! Maravilha! É isso que nós precisamos. É essa oportunidade. E aí eu peço também que você descreva a nossa intérprete de Libras. Ela é morena, de cabelo longo, está de blusa rosa com detalhes do evento, cine e ideia, de calça preta e de tênis azul com rosa. Com tradução em Libras e audiodescrição, além de destinar 60% das vagas para grupos minoritários, incluindo idosos indígenas, pretos, quilombolas, pessoas com deficiência, mulheres e LGBTQNAP e animais. A gente queria saber para o Rayan como é que tem sido para ele participar desse momento aqui na cidade, se ele já conhecia algo parecido, algo enriquecedor para a vida dele. Eu sou surdo e é a primeira vez que eu participo de uma experiência com tanta acessibilidade e a inclusão tão presente. É a primeira vez que eu estou presenciando esse acontecimento. Não existem tão fáceis assim, tão acessíveis eventos, ações como estas que estão acontecendo aqui na cidade de Limor do Norte. Se ele é aqui da cidade também ou da região de outra cidade, falasse um pouco para a gente desse momento. Sim, há um tempo atrás, era quase que nulo a participação de pessoas surdas em diversos espaços, mas essas barreiras estão sendo quebradas, sim. Hoje a gente observa a presença de mais intérpretes em diversos locais. Por exemplo, aqui no Cine Déia, é muito visível a Libras. Você é daqui de Limoeiro? Eu sou daqui de Limoeiro, sim. Prestigiar um evento como esse, voltado especificamente para a acessibilidade, voltado para várias temáticas, como a gente vai vivenciar. Mas saber que tem pessoas que se importam com isso, que empregam esforços em ajudar pessoas que são marginalizadas na sociedade por conta do idioma, uma coisa que não deveria acontecer, que a língua de sinais deveria ser algo que a gente já luta para que seja, algo realmente oficial no Brasil, que todas as pessoas tenham acesso, todas as pessoas possam aprender justamente para isso, para em lugares públicos, como eu até comentei contigo anteriormente, terem esse mesmo acesso, tanto ouvintes quanto surdos, poderem ir ao hospital, poderem ir ao teatro, poderem ir ao cinema, poderem ir a qualquer lugar e sentirem parte do lugar por ter o seu idioma lá representado como outro idioma. Eu estou aqui como presidente do Conselho Diretor da Academia Limoerense de Letras, Ciências e Artes. Então, para nós é um evento muito importante, porque, na verdade, eu acho que o cinema por si só já é interessante e importante na vida das pessoas, né? Mas, principalmente, quando ele tem uma importância definida, no caso dos diferentes, né? Então, a inclusão social, as pessoas que têm algum problema, de dificuldades, e você se vê, vê sua imagem projetada com crescimento, né? Vendo que você pode, mesmo com as suas diferenças, você pode ser incluída no mercado. Não podemos ficar restrito a dizer assim, eu conheço isso e pronto, acabou. Não, a gente tem que procurar conhecer o máximo possível de oportunidades como essa, que trazem inovação, novas linguagens, a diversidade do potencial da cultura. E aí, a gente passa a deixar o lado mais crítico para ser um colaborador. Então, é esse o momento da gente chegar e agregar, né? Então, por isso que a gente tem que ser parceiro desses projetos, tem que ser apoiador. Não só a nível cultural, mas educacional, nível de saúde. E a gente fica muito feliz de estar recebendo, né? De estar aqui presenciando um filho de limoerense que é destaque a nível nacional e internacional, né? A questão da acessibilidade, que hoje é uma das bandeiras muito importantes, que devem estar à frente tanto do poder público quanto do poder privado. Esse casamento, o poder público com o poder privado, eu não tenho nem dúvida que isso só quem ganha a população. Dizer que é um estado de contentamento, de satisfação, de estar cumprindo com a missão do CVT. Um espaço que revela, que preceitua a vocação da região. O cinema em Limoeiro já foi algo do potencial cultural do nosso município. Nesse formato, é algo diferenciado, porque o Lucas Paz, com origem na nossa cidade, ele está dando ênfase a produções cearenses em que apresenta uma temática de inclusão e, naturalmente, diversidade. É a nossa contribuição, vamos estar sempre aqui de portas abertas com a dimensão e a compreensão dessa temática, que ela tem que ser valorizada e ela tem que ser potencializada. Aqui se inicia esse leque, mas que muitas possibilidades podem vir a se efetivar, não tenho dúvida disso. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui hoje é uma coisa tão inédita, tão diferente de tudo que nós já vimos, porque esse Lucas não tem juízo, não. Esse Lucas vem de Los Angeles, para em Fortaleza e idealiza juntar os filmes cearenses e fazer deles a nossa maior diversão, a nossa maior atenção para esses filmes. Então, eu digo, Lucas, que aqui é uma semente, digo para você, Juscelino, é uma semente que está sendo plantada. Vamos, vamos acolher dentro de uma cadeia produtiva do cinema todas aquelas pessoas que, por ter alguma deficiência, por ser portador de alguma deficiência, não tem a chance de entrar nesse mercado. É também um mercado de trabalho que se abre. Bom, é um prazer, uma alegria imensa, né, receber o Sinideia aqui em Limoeiro. Limoeiro que é tido como o berço, né, da cultura, da educação. Então, Limoeiro, novamente, se sente privilegiado por receber essa amostra de cinema pela diversidade, pela inclusão, pela acessibilidade. Isso nos deixa muito felizes e motivados, né, para que outros momentos como esse aconteçam também. Um dos objetivos, uma das metas, né, da Associação Jaguaribana, de apoio à pessoa LGBT em Limoeiro do Norte, mas numa perspectiva jaguaribana, de trabalhar também a inclusão, né, e trazer toda a diversidade para esse contexto sócio e cultural em Limoeiro do Norte.